Olá, como vai? Começa agora o Destaque ONU News, diretamente da sede das Nações Unidas em Nova Iorque. Eu sou Monica Grayley. Nosso primeiro tema vem de um país de língua portuguesa na África, Angola. A Agência da ONU para Refugiados, o Acnur, informa que mais de 20 mil e 500 refugiados chegaram ao país fugindo da violência na República Democrática do Congo, a nação vizinha. A situação começou a ficar mais grave em abril, com os intensos combates na região congolesa de Kassai. O Acnur afirma que mais de 3 mil pessoas chegaram nos últimos dias à província angolana de Lunda Norte. E o exército de Angola começou a ajudar com o transporte dos refugiados dos postos de controle para centros de acolhimento. Muitos congoleses chegam com ferimentos graves e queimaduras. As autoridades angolanas contaram que estão tentando identificar mais albergues para as pessoas que cruzam a fronteira em busca de proteção. Até o momento, 11 mil congoleses foram inscritos pelo Acnur e 70% desses refugiados são mulheres e crianças. De acordo com o Unicef, o número de menores desacompanhados está aumentando. E ainda na África, vamos agora para o Mali, que recebe a visita do subsecretário-geral da ONU para a Operação de Paz, Jean-Pierre Lacroix. Esta é a primeira visita de Lacroix ao país desde que assumiu o posto. Ele foi recebido pelo presidente maliano Boubacar Kita. A missão da ONU no Mali, Minusma, é considerada a mais perigosa das Nações Unidas. E para conter a violência, o chefe das Operações de Paz anunciou uma força de intervenção rápida com tropas do Senegal. Os militares devem chegar ao centro do Mali, que tem sofrido um aumento de combates desde 2015. Lacroix informou que essa iniciativa é fortemente apoiada pela ONU e pela União Africana. E já que estamos falando de missões de paz, vamos lembrar que 29 de maio é o Dia do Capacete Azul das Nações Unidas, ou Boinas Azuis. A ONU News está preparando uma série de reportagens sobre o dia a dia dessas pessoas, que dedicam suas vidas a proteger diferentes populações em várias partes do mundo. Nesse vídeo, vamos conhecer a história dos soldados xadianos no Mali. E preparamos ainda alguns vídeos de capacetes azuis de língua portuguesa em outras missões da ONU pelo Globo. Para saber mais, é só continuar acessando a nossa página a partir de segunda-feira. E vamos agora para Bruxelas na Europa, onde a subsecretária-geral da ONU, Amina Mohamed, participou nesta manhã de um encontro sobre desenvolvimento sustentável. Mohamed falou sobre a promoção da igualdade de gêneros e da autonomia das mulheres na agenda de desenvolvimento. Ela discutiu ainda uma parceria estratégica entre a ONU e a União Europeia para uma iniciativa global sobre o tema. O objetivo é eliminar qualquer forma de violência contra mulheres e meninas. E esse assunto, aliás, é um dos mais acessados esta semana no Twitter e no Facebook da ONU News, como vamos saber agora na interatividade. Estamos ligados nos seus comentários, perguntas nas nossas redes sociais e também aqui no Destaque. O André Gomes da Silva, por exemplo, de Coimbra, Portugal, gostou do Destaque da Quinta-feira, apresentado por Edgar Júnior, e disse que a ONU News está sempre na vanguarda. Obrigada pelo recado, André. E um dia antes, Carlos Anselmo, de Moçambique, afirmou que o vídeo com o Lê da Letra sobre o Jornal da ONU era um bom tutorial. Excelente, Carlos! E vamos, então, terminando convidando você para assistir no Facebook Live sobre a juventude na África, que está no Facebook e também como uma criança pobre de uma fazenda em Angola, estudou, se esforçou e tornou-se embaixador do seu país. Você vai conhecer essa história. E vamos também encerrar esse destaque celebrando a chegada a 29 mil seguidores no Twitter. Obrigada por nos seguir, continuar nessa conversa diária com a ONU News, um bom fim de semana para você e também para você que nos segue de Caracas, na Venezuela, e de Dili, no Timor-Leste, que festeja 15 anos da restauração da independência neste sábado, 20 de maio. Até a próxima! E aí E aí E aí